Ela quer curtir o jet, só com os traficantes Ela tá na favela de um perigo é constante Ela quer curtir o jet, só com os traficantes Ela tá na favela de um perigo é constante Ela quer curtir o jet, só com os traficantes Ela tá na favela de um perigo é constante